Cavador do infinito de Cruz e Souza Com a lâmpada do sonho, desce aflito e sobe aos mundos mais imponderáveis, vai abafando as queixas intuacáveis da alma o profundo e soluçado grito. Ânsias, desejos, tudo a fogo, escrito, sente em redor nos astros inefáveis, cava nas fundas eras insondáveis o cavador do trágico infinito. E quanto mais pelo infinito cava, mais o infinito se transforma em lava e o cavador se perde nas distâncias. Alto, levanta a lâmpada do sonho e como seu vuto pálido e tristonho, cava, cava os abismos das eternas ânsias.